Olá, crianças! Como vocês estão? A professora Evelyn está de volta. Como vocês estão se sentindo? Olá, 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 como vocês estão? Olá, 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 como vocês estão? Como vocês estão se sentindo? Conta para a professora. Ah, beautiful, isn't it? I'm so happy with my new t-shirt. So, are you a little bit tired? Or are you a little bit sad? Or angry? Or let me see, I'm sleepy. Conta para a professora, como vocês estão se sentindo? Conta aí. Olha, the activity for today is page number 26. Page number 26. Can you see? Página 26, alright? We are going to do the self-assessment. Teacher, o que é self-assessment? Self-assessment é quando você vai dizer para a teacher o quanto você aprendeu até aqui, ok? E para isso nós temos emojis. Olha, look, how beautiful is this? So, we have the emoji. Happy, ó, happy face. Que é quando você, ó, isso aí eu sei bastante. Eu tô muito bem nisso. Eu sei tudo, ok? We have the emoji. Hum, so, so, mais ou menos, ok? Esse assunto eu sei mais ou menos. Aí você vai pintar esse emoji aqui. Quando você sabe bem, você vai pintar o emoji happy. Quando você sabe mais ou menos, você vai pintar o emoji, sou, sou, esse do meio. E quando você, quando a teacher perguntar de um assunto e você não sabe nada desse assunto, não lembra nada, você vai pintar esse emoji aqui. Ele tá meio chateado. He's a little bit concerned. O que ele quer dizer? Eu preciso melhorar nisso. Então, quando for algum assunto que a teacher perguntar aqui e você pensar, ah, nisso eu preciso melhorar porque eu não sei. Aí você pinta esse aqui. Alright? So, let us see the sentences we have here. Can I name people in my family? Vocês conseguem dizer o nome de cada uma das pessoas da sua family? Não os nomes Maria, Pedro, João. Vou dar um nome só, ok? Daddy. Quais são os outros? What are the other names? Vocês lembram? Can you do that? Então, se você sabe todos os names dentro da sua family, papai, mamãe, vovô, titia, você pinta happy face. Se você sabe mais ou menos, lembra de alguns e não lembra dos outros, this face here. E se você não sabe nenhum, aí você pinta esse aqui. Ah, eu duvido. I doubt it. Eu duvido que você não saiba nenhum, ok? Então, vocês vão fazer assim pra todos. Alright? Então, a teacher vai ver quais são as próximas questions. Next question. I can name rooms and objects in a home. I can name rooms and objects in a home. What is home, kids? Home é sua casa, né? Can you say the names of all the rooms? For example, quarto, sala, cozinha, banheiro. Can you say the names in English? What about the objects? Você sabe como que é cadeira, como é cama? Can you say the names? Então, me fala qual desses você vai pintar. Next. I know what a family tree is. Vocês lembram quando a gente aprendeu sobre a árvore da família? Tinha aquele chart da família do Joey? Do you remember? Volta lá no seu book pra você olhar. Você lembra? Se você sabe o que é uma árvore da família, pinta aqui. Escolha aqui qual desses que se encaixa na sua resposta. Now, I can talk about family traditions. A gente conversou bastante sobre family traditions. Can you talk about that? Você consegue conversar sobre family traditions? I know you can. Então, coloca aqui, ó. Ok? I can draw a bar chart. Vocês lembram quando a gente fez aquela pesquisa? Deixa a teacher procurar aqui. Can you draw a bar chart? Remember? A gente fez a pesquisa e vocês foram perguntando Making questions to all your friends in the classroom. Remember that? Vocês pintaram bonito aqui. Can you do that? Quando vocês conseguem desenhar uma pesquisa, assim, tabelada. Ok? Aí vocês colocam lá, happy face. Se você consegue mais ou menos, coloca o outro emoji. Alright? So, for today is just that. Tomorrow, teacher is back with our review. Ok? So, see you tomorrow. Bye, bye. I love you. I'm missing you so much. Kids. Bye, bye.